Samponeira Forró de férias é assim Depois um shot e coladinho Um puxismo no ouvidinho Mas tem fogueira nesse mês de junho O friozinho faz a gente se agarrar E é em teu colo E com o claro dessa lua Eu quero ficar O friozinho faz a gente se agarrar Mas tem fogueira nesse mês de junho E é em teu colo E com o claro dessa lua Eu quero ficar La 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 Legenda Adriana Zanotto